Bom dia senhoras e senhores, primeiramente a gente gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente do nosso prefeito Roberto Felim Jr., dos secretários e vereadores que também estão aqui presentes e os representantes das entidades. É com imensa alegria que hoje estamos aqui reunidos para a abertura oficial da Feira do Peixe do Produtor. Este evento é uma realização da Prefeitura de Frederico Westphalen, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escritório Municipal da EMATER, Cooperativa dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar, a COPRAF, e a Associação dos Ceirantes. A Feira do Peixe do Produtor vem para celebrar os 61 anos de Frederico Westphalen, essa cidade próspera e acolhedora. Neste momento, então, chamamos para vir à frente o prefeito de Frederico Westphalen, Roberto Felim Jr., a Primeira-Dama, Vanessa Balintelim. Representando os secretários municipais, convidamos o secretário municipal da Agricultura, o Lauro Somavila, o presidente da Câmara de Vereadores, Lídio Signori, a presidente da ExpoPrede da ACI, Simônia de Oliveira, a presidente da CDL, Ana Barcarol. Neste momento, chamamos também a chefe do Escritório Municipal da EMATER, Vera Canciã, representando o Escritório Regional e o Escritório Municipal da EMATER. Convidamos também o representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Nadir Guzato, ou um representante. O presidente da Associação dos Feirantes, a Mauri Mioto. E antes de iniciar os pronunciamentos, convidamos a corte da ExpoPrede 2016 para fazer um convite a todos. Bom dia a todos. Nós somos a corte da ExpoPrede 2016. Estamos aqui hoje para convidar todos vocês para que prestigiem esse grande evento junto com a gente que vai acontecer do dia 25 a 29 de maio aqui no Parque Municipal de Exposições de Frederico Westphalen. Com certeza, todos nós, Frederico e toda a região, farão um grande evento. Nós contamos com a presença de todos vocês lá. Muito obrigada pela atenção e uma boa Páscoa a todos. Obrigada.